Ô, ô, novinha, a gente arrumou um cliente novo pro nosso negócio aí do romance presencial e com carro de som. É isso aí. Tira! Quem foi o tonto que caiu? Dona Carlota, amiga. Fui eu! É, na perda! Mas, peraí. Que negócio de tonto, esse? Não, 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 não. Tonto, tonto, tonto que... Pode sair, que você já encheu o saco aqui, já deu o que tinha que dar na cena. Vai, vai, pode vir, leva, leva, leva. Já, aí. Ô, vai embora, vai embora, vai embora, vai. Olha só, tonto que ela quis dizer, tonto de amor, de paixão, entendeu? Que caiu de quatro... Ui! Ui! Por quê? Por a boca que eu gosto! Não, peraí, caiu de quatro pelas mensagens de unir os coração apaixonado. Ah, tá bom. Agora, vem cá, essa mensagem aí você vai mandar pra quem? Elinho! Mentira! Você não acredita! Se declarou pra mim, juro! Agora eu vou fazer essa coisa aí da mensagem aqui de vocês, é porque eu quero, assim, uma coisa que seja discreta, entendeu? Tá, com carro de som é alto-falante, discreta. Imagina quando ela quiser uma coisa pra lacrar. Ah! Ideia! Ideia! Fala de novo pra lacrar, fala de novo. Lacrar. Olha que voz! Ó, Mel, melodia. Lacrar. Ui, fala mais... Ai, lacrar. É ela que tem que fazer a gravação da minha mensagem. Só pode ser aquela, hein? Isso nem orna comigo. Ah, orna assim, vai. Ô, 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 Keryn, percoção, pô, quebra essa pra nós aí. Quebra? Quebra o quê? Ué. Eu quebro o quê? Ela só mulher de quebrar alguma coisa, só uma dama, ô, meu irmão. Que horror. Eu que vou quebrar aí, eu faço job. Mas pra isso, vou precisar disso aqui, ó. Pra molhar um pouquinho minha guela, tá certo? Então faz o seguinte aqui, você levou a cerveja, leva o copinho pra você, tá tudo certo, tudo fechado, né? Ó, a Kelly vai gravar a mensagem, então nós vamos lá pra casa do Elinho pra gente soltar a mensagem presencial, vambora? Eu vou também. Vem, 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 vambora. Eu vou também, tá certo. Vai, manteiga, vai, manteiga. E dessa vez você não escapa não, quem me colocou pra beber, agora tá bebendo, quem me fez sofrer. Aí, manteiguinha, a casa do gastrite é aqui, ó. Ô, Paulinho, por que que a rapaziada investe tanto chocolate pra namorada? É, porque satisfaz mesmo quando tá mole, entendeu? Se liga no Brutuf, se liga no Brutuf. Entendeu? Olha lá, olha só. Ai, Elinho, suas mensagens fogosas me fizeram ver o quanto eu tô sendo uma pessoa difícil e ingrata contigo. Por isso, resolvi te dar uma chance. Mesmo não sendo plano de saúde, vou acabar com a sua carência. Eu quero H, eu quero E, eu quero L, eu quero I. É o quê depois? É W, 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 W. Ô, 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 eu quero que vocês acabem com essa bagunça da porta da minha casa. Que sombra é essa aqui? Essa é a mensagem da dona Carlota. Você não quis o bico, nós estamos tendo que ralar, né? Bem que minhas amigas me avisaram, elas me avisaram que saíram em Brutuf, que saíram em trate, que isso não presta. Eu falei que ele podia ficar chateado. Ficar chateado por quê, Rá? Qual o problema de uma pessoa receber mensagem? Quem é essa bandida que tu mandou mensagem, Gartrite? Ai, 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 deu ruim, entornou o caldo, eu não sabia que ela tava aí. Cachorro, foi ela que te mandou essa caixa cheia de bombom, é? Eu comi a metade. Estou bolada contigo. Ô, coração, olha. Miou pra nós. Estou vazando do nosso rolo. Ih, ai, ai, ai. Ih, amor. Ô, ô, coração. Fala, Bruno. É, olha, olha o que vocês fizeram. Vocês miaram o meu esquema, cara. E tem uma coisa, viu? Eu vou processar vocês por danos sentimentais. Calma, Elinho, relaxa. Nós não vamos deixar você se acabar na mão que nem colher de pedreiro. Se é que tu me entende, né, parceiro? É, é, é. Vamos trazer a Carlinha de volta pra você, irmão. Bora. Vamos, bora, entra no carro aqui. Menino, eu vou lhe falar uma coisa, viu? Se eu não te conhecesse há muito tempo, eu diria até que o senhor se parece com uma dessas celebridades aí do BBB, Big Brother Brasil. Salve-se quem puder. É. É, olha a cara. Tá bom. Tá bom, tá bom. Vamos fazer a Carlinha. Ei, pá. Você vai ser a Carlinha? Tá, eu sou a Carlinha. Não, mas peraí, tu tem que fazer com o total, assim, né, com a desenvoltura. Tem que se insinuar a estar todinho com a voz, fazer a voz dela, parceiro. Oi, eu sou a Carlinha. Tá tudo acabado entre nós. Eu sou! Não, isso não vai dar certo, não. Paulinho! Paulinho! Vim saber da minha grana, porque fui eu que costurei um monte de roupa, doei a minha voz aveludada, e aí? Cadê o faz-me rir? É que tu falou agora, tu entrou de repente assim, falando de voz aveludada, lembrei de uma parada aqui, não sei se tu vai concordar. Ô, 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 Elinho, se a Kelly Percussão fazesse o papel de atriz, tu conseguir ensaiar direitinho? Ah, com dona Kelly, até que eu consigo abrir o meu coração. E eu abro a tua testa. Que, ô, rapaz, o que é isso? Dá em cima da minha mão. Ô, 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 o que é que eu vou fazer? Calma, parceiro, calma. É o único jeito, entendeu? Vamos ensaiar. Ô, ô, Elinho Gacete, vai que a Kelly Percussão é tua, irmão. Devagar. Tá ok. Vai. Isso, vai, 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 vai. Carlinha, meu amor, eu sou louco por você. Eu adoro ouvir o som do seu bobozão. Ah, então é isso. Ih, errou. Ô, Gartete, vem cá. Tá me traindo com essa senhora aí? Essa é o quê? Essa senhora. Senhora é o seu passado. Ih? Senhora é a digníssima sua mãe. Mas o que é que é isso? Ô, amor, amor, isso aí era só uma preliminar, amor. Que sacanagem é essa? Ô, senhorita, senhorita, essa aqui é Kelly, minha namorida, tá? Você tá lembrando de mim, não? Tô, tarado. Fica aí ridículo o vestido com essa roupinha de anjinho aí, mas tá de boa. Do outro tá mole pra tua mulher na tua frente. Não, xiii, menina, ó pra isso. Chamou de corno e mal vestido no mesmo tomo que ela. Ó, achei você, meu amor. Agora deu merda, hein. Ai, que alegria. Eu tava... Eu tava o dia inteiro atrás de você. Eu vou te matar. Ai, peraí, peraí. Sai de lá. Sai de lá. Ai, caramba, eu tô aqui, tio. Tá bagunça, gente? O que é isso? Alguém pode me explicar o que é que tá acontecendo? Peraí, peraí. E a mensagem fogosa que você me mandou de manhã? O quê? Quem é essa aí? Tá catando ela também? Tá fazendo agora... Tá fazendo o quê? Um bacanal geriátrico aqui? Eu não aguento mais, não. Caramba. Ô, Kellen. Kellen quer... Sai daí, mantequinha. Tá, já entendi. Particular aqui com a joia e ela sozinha aqui. Você é uma talarica, é? Ui, credo. Não sei nem o que é isso. Vai que isso pega. Sabe por que disso? Porque tudo que é homem aqui é boy lixo. Mas eu sei como é que a gente pode dar esse troco. Como? É o seguinte, com a minha nova ideia, minha nova empresa que eu vou abrir agora, tá? Entregando mensagens de ódio à Telesculacho. É a Telesculacho? A Telesculacho. É o seguinte, tu tem qualquer bronca, qualquer xingamento, desaforo, praga, nós mandamos via alto-falante em domicília. É, a fato venéreo. Ih, perdi o bordão. Aí, gostei. Tá saindo pra base de quanto, Silvio? É bronca especial, sai por qualquer 300 reais. Ah, brotou! Brigou com a dona Isaura de novo? Não, ela é que brigou comigo, acredita? Por quê? Ah, eu sei lá quem vai entender as portuguesas, mas estávamos em casa, estava tudo bem. Eu disse pra ela, Isaura, se prepara, porque esta noite vai ser bem quente. Ela disse, é mesmo, Luiz, te jura que vai ser quente esta noite, sim. Acabei de quebrar o ventilador. Ela brigou comigo! Ah, por que será? Por que será que ela brigou contigo? O chefe A, me bati com o Ribamar ali, e ele mandou dizer que a internet dele está muito lenta, mas ele está com muita pressa. Aham, quer dizer que os malandros agora estão mexendo com essa coisa de cabo? É, com toda certeza. Semana passada mesmo, eu passei o cabo na vizinhança inteira aqui. Ah, ah, ah! Esse cabo aí só faz conexão de escada. Sabe o que não vai nem chegar a ficar velho daqui a pouco? O que? Você se tu não vazar daqui, rapa. Para, me larga. Eu estou parecendo a Juliette aqui nesse episódio. Um monte de seguidor atrás de mim. Vai! Eu é que não tenho este problema de cabo. Sabe por quê? Minha internet é a rádio. Coitado do Portuga, ninguém ouve mais rádio hoje em dia. Ê, fique sabendo que internet via rádio é melhor que tem. Então, olha só, tu falou pouco, mas não vai falar merda, tá bom não? Eu quero que você passe pra gente aí a senha do alfai aqui do Botequim do Luiz Perna Torta, irmão. Nem pensar, não. Por quê? A senha aqui é só pra cliente V e P. Ê, 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 isso aqui tá do dia. O que a gente é? Vocês não são clientes V e P. Vocês são cliente SDP. Safados do Pendura. Enquanto não me pagarem, não vão ter a senha. Aliás, nem senha nem cerveja. Vem cá, eu tive uma ideia. Por que a gente não pesquisa na internet como conserta a internet? Por que tu não pesquisa o cérebro também? Nós estamos sem internet. Ah, tá. Ah, eu aqui não tinha esse problema na internet, porque a minha internet é a rádio e eu acabei de fazer um post da dívida de vocês no meu Botequim no site. Acabou de fazer o quê que você falou? Um post no site do meu Botequim da dívida de vocês. Um post? Um problema da gente, um post, para rimar com um post. Eu lembro de post, sei que o problema da internet está no post. Vamos manter aqui para a gente resolver essa parada. Vambora. E dá um cérebro, pra onde você acha? Não, cara, tem que ir lá no Ribamar, na lan house dele. Olha aí com dinheiro, tudo bem. Sem dinheiro, tudo mal. O dinheiro nesta vida é peça fundamental. Aí, ó, pega a visão, pega a visão. Olha aí. É nesse post aqui que está a distribuição de internet. Mas está com muito cabo, está dando alguma interferência, entendeu? Certo, certo. Mas como é que a gente vai saber qual é o cabo da tua internet, irmão? Meu irmão, cidade já é com vocês. Sobe aí, dá uma chicoteada. Mas o importante é cortar o mal pela raiz. Os meus clientes estão boladões já, mano. Valeu, valeu, valeu. O cara sem internet o bagulho é doido. Não, não, beleza. A lan house está bombando, eu estou sentindo. Tá em alta, né, pai? Falou, irmão. Como é que a gente vai saber qual é o bendito cabo dessa lan house, desse ninho de mafagato? A gente? Você que vai subir, irmão. Eu subo aí, eu ganho o tombo aí. Pô, o estrago pode ser feio. Sobe aí, sabe aí. Valeu, bonitão. Sobe aí, sobe aí, papai. Para que estiver enrolando. Tudo eu, tudo eu. Sobe, manteiguinha. Para de ficar... Sobe rapidinho, manteiguinha. Devole pra caramba. Peraí, pô. Só o cara aí. Desenvolve, desenvolve. Com a certeza que o fio da lan house é esse aqui. Tu não ouviu o que o Ribamar falou, que tem que cortar o mal pela raiz? Mete o alicate, irmão. Não, não. Vai. Vai cortando, vai cortando, vai cortando, irmão. Vai, vai, vai. Isso. Eu sou bom de cor. Isso aí. Maravilha. Beleza, beleza, irmão. E aí, Gogo? E agora? Ah, agora, parceiro. Já que o cabo ficou livre dos outros, o bico está fazido, irmão. Vamos voltar para a central. Vamos lá. Vem, vem logo. Vem, vem. Que isso, rapá? Que isso, capimente? Tá boladão aqui, tá? Como é que é isso, rapá? Não vai embora, não. Ah, não. Fala sério, esse menino. Caio Castro. Pra quê? Pra que faz isso, gente? Pra que tira essas fotos? Sem camisa, que bobagem, todo bronzeado. Com esse abdômen definido. Tem mais de uma. Não, é duas, três. Deixa eu dar uma ampliadinha aqui no negócio. Afemaria, olha isso. Isso aqui que... Não! Ah, esse aí. Parou, parou. Caio. Caio. Não caio nessa. Você é ridículo e você é filtro. Aqui. Se eu não posso ter, eu estrago. Ei, Maravilha. Tudo resolvido. Bico feito. É só pegar o dinheiro do bico e pagar as contas. Pronto. Onde é que tá aquele sorriso mal-humorado nosso de cada dia? Cadê? Quem é que fica de mal-humor quando tá faturando, meu amigo? Minha loja virtual é um sucesso. Mas peraí. Sucesso? O que é sucesso? Você não tava sem internet? É o... É o... É o... Ó, tô falado. É o... Eu não lembrava. Eu tinha um créditozinho, um negocinho na... É, um negocinho, um negocinho. Na 3G. Tinha sobrado um crédito. Eu não tava nem me lembrando. Eu tô me virando com isso. Tem angu debaixo desse caroço aí, hein? Ô, minha gente. Ó, deixa eu falar. Seu Luiz Pernatórcia tá virado na desgralha. A rede dele tá ruim. E eu acho que é problema de feed. Feed de rede social? Não, feed de uma égua que tá roubando a internet dele. É. Ele até me pediu pra procurar o ladrão. Se vocês souberem de alguma coisa, me fale, viu? Tá bem. Ó, ó, peraí, 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 peraí. Peraí. O que é isso que eu vim? Você trabalha pra mim, você não trabalha pra ele. Ah, mas ele me paga, você não. Quem foi que escalou esse ator? Muito abusadinho, hein? Ô, Kelly Percorsão. Por acaso você tá usando a internet do Luiz Pernatórcia, tá? Não, né? Não, o que ocorreu foi que uma vez eu passando ali na frente do bar dele, o sinal dele é que invadiu meu celular. Que absurdo. Não, mas o achado não é roubado, eu me senti no direito, entendeu? De tá utilizando, agora você não vai fazer o bocudo não, né? A internet parou. A de vocês já voltou? Meus vizinhos nem puderam me ajudar. Ô, dona Carlota, por que você não vai na Lan House? Que a gente já consertou a internet de lá. Ah, sabia? Sabia que tinha dedo de vocês nisso? Agora aquela Lan House lá acabou de vez o sinal deles, acabou de vez o sinal. Impressionante. Olha, eu chego a me impressionar. Não tem um dia que se passa que vocês não fazem uma merda? Não, tem dia que não, mas tem dia que enrola uma prisão de vento, né? E o meu prazo já tá acabando. Dona Carlota, tu não tem internet banda larga? Internet não tenho não, mas banda larga eu tenho sim. E ó, tô pagando pra quem trouxer a minha internet de volta e pago agora, e pago bem, hein? Tô precisando. Ih, você não tá cheirando bem, gente. Ih, foi mal, eu não consegui segurar. Ah, que maldiço. Ih, tô batendo aí, tô batendo aí, ó. Pode entrar, pode entrar. A minha internet caiu! Você quer acabar com a minha vida? Que vida, rapá? Você não tem vida, meu irmão. Tu casou com 18 anos, nunca tinha pegado ninguém, primeira mulher que apareceu, ele casou o dinheiro todinho e gasta comprando roupa pra mulher, maquiagem pra mulher, não toma cerveja com os amigos, não sai pra passear, é trabalho pra casa, é da casa pro trabalho. Que vida, você não tem vida, irmão! Esse bobear nunca vai ter, entendeu? O negócio é o seguinte agora, deixa eu falar uma parada contigo. Pode ir, né? Enquanto a gente não conserta a tua internet, tu usar a internet da nossa central. Da nossa é o quê? É o que que ele vai usar? Não esquenta a cabeça pra lá, não, parceiro. Tu traz todo mundo pra cá que a gente racha meio a meio, beleza? E vocês têm experiência com lan house? O quê? Não, não, não tem, não. Eu não macho sinuca de bico, ó, eu vou voltar aqui, mas eu quero o meu serviço resolvido. Ih, caraca! Eu não aguento, mas vou lá pra lan house, mano. Pô, vocês só fazem merda, mano, não resolvem nada, mano. Me diz aí, que internet é essa que você prometeu pra ele? Cara, aquele percussão vai passar a senha que ela tá usando a internet do Luiz Pernatorta, ela não é a sócia da central de bico? Olha aqui, olha aqui, eu sou sócia, entendeu? Uma otária, eu não sou. Não há nada nesse mundo que me faça te dar essa senha, tá? Nenhuma vida no crush crush? Ah, eu quero, eu quero, eu quero. Não conta pra ninguém. Não, pode falar que a gente não revela, não. Essa é a senha, Manteguinha. Não conta pra ninguém, tudo juntinho, pequenininho assim, tá? Agora, é o seguinte, eu vou querer parceria, tá? Nessa lan house de araque aí de vocês. Beleza, partiu, bico net, lan house central de bico. Vambora, vambora, Manteguinha. Eu também? É, você também. Eu queria fazer conexão com a novinha. Vai lá, meu benzinho, chamo, chamo, meu bem. Caio Castro. Você sabe o quê? Olha, cheguei no meu limite, eu desisti de fazer compras no mercado. Tá sem saco, olha a novinha. Não, não, eu tô sem saldo. Eu, uma vergonha, viu? A moça olhou pra mim e falou assim, o cartão não foi aceito, vai pagar em dinheiro ou cheque? Eu falei, nenhum dos dois, lágrimas, a senhora aceita? Sabe aí que eu já penso diferente, Kelly Percussão? Por exemplo, uma vez o ladrão roubou meu cartão de crédito e eu nem dei parte na delegacia. É mesmo? Por quê? O ladrão tava gastando menos que a nega Juju. Não, gente, não. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Essa Marisa Hort, gente. Que mulher ridícula. Gente, essa mulher é muito ridícula. Olha quem escreve, atriz, cantora, apresentadora. Apresentou o quê, louca? Você pensa que eu não lembro de você? Apresentar no Big Brother? Que mico, hein, queridona? Que mico que você pagou lá. Vexame que você pagou até uma banda, vexame, que é a cara dela. Quer ver que essa mulher vá querer aparecer no multishow dizendo que é humorista? Olha bem a cara dela. Você vai falar aqui, ó. Cala a boca, Marisa. Pronto. Se eu não posso ser... Pronto, pronto. Agora já desabafou ela. Agora pode estupar a boca. Tá mais leve, novinha? Tá mais leve? Não, eu não tô boa. Hoje eu não estou boa, entendeu? Já que eu não posso matar esse meu destino de pobre, eu vou lá dentro matar a minha sede mesmo. Mas é gatinha, hein? Olá, gatões! Ó, hoje eu tô igual motor de carro. Eu não morro e ainda pego na chave. Opa! Já acordou se sentindo o último pacote do biscoito. Não, 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 não. É porque não é fácil ser difícil. Agora, eu vim aqui pra fazer uma perguntinha pra vocês. Pergunta, 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 pergunta. Bom, um dos dois sabe fazer uma boa chupeta. Que isso, dona Carlota? Que sem vergonha isso aqui é uma central de bico de família, pelo amor de Deus, dona Carlota? Não é nada disso, bobinho. É que tem um Fusca enguiçado lá fora, eu tô achando que ele precisa de conserto. Vem cá, vocês fazem bico de mecânico? O quê? Manteiguinha, manteiguinha. Olha só, fala pra ela. Aliás, fala pra ela não, dona Carlota, vai lá e fala pro dono que do motor, a fossa, a mão de obra tem que ser a nossa. Ok, então. Vou fechar esse bico de mecânico pra vocês. Tá bom? Até porque o coroa do Fusca. Sim. Ele merece a minha solidariedade. Dá licença. Vai lá, dona Carlota. Solidariedade enorme, né, dona Carlota? Esquenta o motor, esquenta o motor. Manteiguinha. Conseguimos fechar um bico, irmão. Eu quero saber quem é o engraçadinho que fica botando garrafa de água vazia de volta na geladeira. Eu não sou, todas as minhas garrafas ficam fora da geladeira. Só pode ser coisa tua, não é, meu irmãozinho? Até hoje eu me pergunto como nascemos da mesma família, porque eu sou rica e você já nasceu com esse filtro de pobre. Quero ir por um colchão, minha irmãzinha do coração, veja as coisas pelo lado positivo, eu deixo as garrafas vazias, mas em compensação a pia não fica cheia. O que tem a ver? Uai, eu bebo água direto na boca da garrafa. Ah, que horror. É por isso que eu tô sentindo um cheirinho de cachorro molhado nessas garrafas. É por essas e por outras que nega Juju te deu um pé na bonda. Opa! Estrope! E que parada é essa? Ficar jogando na cara da... Deixa eu deixar um negócio bem claro, bem nítido pra vocês dois, tá? Eu e a nega Juju, nós demos uma paradinha no pit stock pra resolver alguma situação que ficou pra trás. Porque eu andei dando uma derrapada fora da curva, se é que vocês me entendem, né? Mas eu não tô acelerando, mas ainda não saí da corrida. Ô, Nóvia, tu quer que eu enche as tuas garrafas? Não, meu amor, eu quero que você enche a minha geladeira, porque aquilo ali tá vazio, igual loteamento novo, só tem água e luz. Nossa, mas é coisa minha. Te peguei no pulo, né? Mas me pegou no pulo se eu tô sentado? Porra, eu não sei nada pra comer em casa e você aqui se esbaldando no bar. Não, calma, a gente acabou de fechar o bico, daqui a pouco a gente vai ter dinheiro pra fazer compra. Daqui a pouco quando? Que eu já estou azul de fome, sem não queira me ver roxa de raiva. Não, 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 caneta, você vai ter dinheiro no bar. Oh, 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 Kellen Percorsão, fica tranquila, né? Que eu vou te emprestar o carro pra você fazer as compras e quando eu receber o dinheiro do bico, eu acerto tudo contigo. Topa? Eu acho bom. Tá rozeiro o barra. Eu acho bom, entendeu? Porque por enquanto o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pedir dinheiro pra eu prestar pra Carlota. Pelo amor de Deus, não há mais um degrau a descer. Caramba, cunhado, tu é safo mesmo. Porra, irmão. Se livrou dessa. Ô, manteiguinha, tu me deu uma ideia agora, parceiro. Me bateu uma lombeira aqui, então faz o seguinte, dá uma limpada no motor, parceiro, limpa o motor direitinho, pede pro escovinha dar um grau no Gogotel, que, ó, me deu uma sonolência, entendeu? O sono me empurra e a cama me espera, irmão. Mas peraí, 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 que papo é esse? Eu vou limpar um, o escovinho outro, e você vai dormir, que história é essa? Manda quem pode e obedece quem não é protagonista do programa. Ô, meu tio, meu tio, deixa eu te falar, meu tio. O quê? Tô com sono arretado aqui, véi. Chegar, tô vendo tudo dobrado, véi. Na moral, véi, me libera aí mais cedo, vá. Tudo bem, escovinha, a forma é o seguinte, você faz o serviço lá na central, depois tu tá liberado, tudo bem? Ah, se compreenda, seu boca de ninguém. Estagiário quer promoção, não é mais serviço, não. Ah, é? Tu quer promoção? Então pega essa. Pague um, me leve duas. São dois fuscas, uma limpeza. Um tu limpa o motor, limpa tudo, desmonta, faz tudo certinho, o outro cê só joga uma água que é pra ele pilotar. Um é do Gogó e o outro é do nosso cliente mão de vaca. Ok? Tá aqui a chave, você começa lá a limpeza. Rapaz, eu vou te falar, vou, véi. De ressaca é barril, vou, meu tio. Barril, caramba, meu irmão. Manda quem pode, obedece quem não é protagonista. Ô, meu irmão, tá pensando o quê, rapaz? Tu chegou agora lá de São Félix? Ah, pelo amor de Deus. Ai, 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 ai! Eu já falei! Eu sou de Salvador! Ah, não, mas lá tem três legendas maravilhosas, é. Peraí, peraí, a gente não ia num carro novo? Esse carro do Gogó tá imundo, parece que tá todo quebrado. Aqui! Acorda, moleque atrevido! Ai, que susto! Tu quer me matar do coração, minha tia? Eu vou lhe mostrar quem é sua tia quando ela chegar pra te arrebentar a cara, rapaz. O que é que houve aí, hein? Faltou gasolina, é? Álcool mesmo, vô, dona Carlota. Água arretada antes de noite, ó. Eu vou matar, Paulinho. Olha esse carro nessa lata velha que ele me apresenta. Não, esse fusca aqui eu vou dar um grau, uma limpeza no motor. O da senhora deve ser sair da frente, ó. Aí a chave. O quê? Mas isso aqui... Isso aqui não pode nem ser considerado um carro. Isso aqui é um meio de transporte. Carlota, entra logo que eu não quero que ninguém me veja no carro. Só que, ó, tô achando que esse carro aqui é do bonitão de de manhã. Acha? Parece até que não anotou o número da porta. Não anotei, não. Anotei outra coisa. O quê? Pra ver se o número dele combinava comigo. Não é fácil, Zé Devese? Ai, ai. Ai, ai. Vai, vai, vai. Assalto! 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 Desculpa! Não! Eu tenho família! Pô! Que isso, Manteiguinha? Tá igual gato velho dormindo no balcão de novo, irmão? Ô, Cogó, como é que você entra assim falando que assalto quase me matou do coração, cara? Mas é assalto, parceiro. Vê se tem condição a parada de assalto. Olha aqui. Mamão. Custando 10 reais no supermercado. Que que é isso? Foi. Tá muito, tá muito. Não vai dar. Não posso, amiga. Não vai dar mesmo. Não, minha avó, então, tem que levar. É. Não, não, não. No veterinário é o caçorro. Ai, amigo, mas tô torcendo. Vai dar tudo certo, viu? Fica tranquila. Beijo. Gente. Foi. Sabe aquela minha amiga, Valerinha Tranca Rua? Sim, sim. Presa. Mas o que que ela fez? Ela disse aí que não fez nada, né? Aí me pediu pra ir lá, pra ajudar a soltar ela. Cê acha que eu fui? Por que 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 tu não foi? Porque se tão prendendo quem não faz nada, é bem capaz de prenderem a mim também, né? Eu tô sabendo desse negócio aí. Uma vez eu quase fui preso pra uma coisa que eu nunca fiz. É, mesmo? Mas o que 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 você nunca fez? Imposto de renda. Poxa. Ó isso. Olha só, eu hoje tô que nem quadro de santo. A alma querendo o céu e o corpo perdição. Olha. Carlota, Carlota, você se acha tanto, um dia cê vira um GPS, hein? Provoca que eu gosto. Não sou nada disso, não. É porque não é fácil ser difícil. Dona Carlota, por que que senhora não gasta a aposentadoria da senhora comprando os nossos produtos importados da concha em China? Olha só. Não vou poder, meu filho, não vou. Aconteceu uma coisa grave, um acidente na minha casa. Ó, nosso evento entrou pelo cano, Kellen. O quê? Não. Não me diz a coisa ideia, já disse. Mas o que que é isso? O evento que a gente tava organizando pra lançar minha coleção Fashion pra banheiro? Então, houve um vazamento no meu banheiro, tá tudo molhado, tá um horror. Mas fica isso aí melhor, dona Carlota, que eu tô mais por fora do que cotovelo de caminhoneiro. Monchirinho, Monchirinho, eu te explico. Estamos organizando uma vernissagem, entendeu? Pra lançar as minhas obras-primas. Isso tudo tem que ser muito requintoso, muito sofisticante, assim, sabe? Lá no banheiro da Carlota. Eu vou lançar a minha moda, meu dressing, né? Fala dressing pra banheiro. Eu vou mostrar pra vocês. Música pra desfile, fazendo favor. Ih! De nada! É lindo tudo! Olha lá! Começando! Top! Que isso! Top para base de privada. Base de vasos, olha que graça. Tão vendo que beleza? Todo em pink, agora o termo correto é rosê. Rosê, rosê. Tá certo? Todo debruado aqui. Olha que lindo. Esse aqui é a braça privada. Olha aqui essa parte aqui. Esse aqui é lindo. Esse aqui é o cover. Olha! É o cover. Esse é o... Em índigo. Olha que beleza. Debruado também. Todo modelo frisei. Não sei se vocês estão vendo, tudo da minha coleção Butterfly. 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 Que vocês com certeza não sabem o que significa borboleta. Tá? Borboleta, meu amor. E agora a peça que é o mais curto. Pela sua simplicidade. Promenade. Jogou, o banheiro transformou. Também todo em debrum frisee. Mantendo a padronagem borboleta. Olha que graça. Sensacional, não tá? Esse deve absorver a urina legal aqui. É, amor. Fica contratado então. Ah! Contratadíssimo. Agora só a coisinha. Só a coisinha. Você não vai me dar uma descarga no nosso evento. Entendeu? Porque ele precisa ser um sucesso. Ah, tá bom. Dona Carlota. Seguinte, eu não quero ofender a senhora não. Não é questão de desconfiança, né? Sei, sei. Mas o pagamento tem que ser adiantado, entendeu? Porque... Serviço especial, 300 reais. Não. Tudo bem. Eu vou pagar só uma parte dessa vez. Quando acabar o serviço, aí eu lhe pago o resto. Tá bom. Mas conta aí. Como é que é esse vazamento? Fala pra mim aí. Seguinte, olha. Tem uma rachadura assim, bem perto ali do batente do meu banheiro. E a água tá saindo. Assim. Então eu preciso que conserte o batente pra água parar de sair por ali. Ah, entendi. Ai, ai, ai. Olha lá, olha lá, olha lá. Esse aí é o Elinho Gastrite, o maior consultor financeiro da Baixada Fruminense. Abre pra nós. O que é que tá pegando? Parceiro, caí agora aí na rua, parceiro. Mas como é que foi isso? Você viu aquele buraco ali na esquina? Sim, vi. Pois então. Eu não vi. Não fica assim, não. Quando casar, sara. Ó, Dona Carlota, então não vai sara nunca porque eu não pretendo casar tão cedo. É, maldito, safadão, gostoso, libertino. Eu fico de amizade colorida com você então, meu amor. Até porque se eu casar vai ter muito novinho por aí chorando muito. Ô, ô, Paulinho, é o seguinte. Colega, eu vim buscar o dinheiro aqui dos produtos que eu botei aqui pra vender aqui na central. Ô, ô, ô. Alinho Gastrite, olha só. Que falta de desconsideração é essa com os amigos, irmão? Tu quer moleza? Tu senta no colo do meu bisavoco, pai. Irmão, o negócio é o seguinte. Negócio é negócio, irmão. Sim, entendeu? Eu fiquei de fazer a divulgação e eu fiz. E você ficou de vender os meus produtos, irmão. Tá me devendo do mesmo jeito. Oi? Pelo fio dental da neta! O que que é isso? Meu Deus do céu, vocês estão transformando a minha central num camelódromo? Ô, Paulinho, irmãozinho, o negócio é o seguinte. Estou lá no botiquinho do Luiz de Perna Torta e vou esperar lá o faz-me chegar. Tá certo, irmão. Entendeu, irmão? Ô, Navinha, deixa eu ter uma ideia aqui. Por que que você não pega o seu guarda-roupa de privada e bota pra vender aqui na central? O quê? O seu guarda-roupa de privada. O guarda-roupa... Repete! O guarda-roupa... Não repete! Não repete isso nunca! Você está se referindo às minhas obras-primas! É? É? É isso mesmo? Agora eu quero que você diga comigo. Preta por T para WC. Vai! Preta por T para WC. Preta o quê? Deca a boca! Não tem condição, viu, Carlota? Adorei seu empoderamento. Que bom! Obrigado, Carlota. Agora, o que acontece é que a gente já sabe que vai ter o evento mesmo. Então precisamos acelerar nossos zap zap. Ah, chega a me empolar toda! A pessoa fala zap zap e já parece pobre. E você é o quê? Rica? Eu tenho mentalidade de rir, que é programação mental, minha querida. Você é rica? Me diz se você é rica. Eu sei. É rica? Fala se é rica. Eu acho que sim. Vem aqui na cabeça. Tu sabe consertar vazamento? Nós vamos descobrir no Botequim do Luiz Perna Torta. O lugar onde mais tem vazamento de copo no mundo, irmão. Vem comigo. Ahá! Agora eu sei. É lindo, meu querido. Eu sei que esse tiragosto nunca mais ia sair, Luiz. Tu pediste uns trindindinhos. Estava difícil de achar. Coloca aí, ó. Tá aqui, ó. O sapato que você fez a encomenda lá da Constitina. Oh! Que maravilha, meus sapatos. Olha que lindo. Só cuida, viu, que esses pisantes aí só costumam ficar macios nos pés depois dos cinco primeiros dias. Ah, é? Não tem problema. Eu só vou usá-los mês que vem. Ai! Eu, hein? Que isso? É, tá olhando o quê? Beleza. Ô, 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 Luiz Perna Torta. Aqui, ó. Traz um iogurte bem gelado pra gente aí. Só quando me pagares. Olha só. Deixa eu falar uma coisa pra você, Luiz Perna Torta. Cadê você? Não foge, não. Tu vai ficar me cobrando? Sim. Vou parar de comprar fiado contigo, irmão. Eu também. Eu também. Tô curtido. Ô, Elinho Gastito, chega aí. Chega aí, irmão. Olha aí, parceiro. O que que tá precisando? Seguinte, parceiro. Olha só. É... Dá pra tu descolar um saco de cimento naquele seu esquema aí, mas tem que ser no preço camarada. Tu nem pagou o que tá devendo, já quer fazer outra dívida, maluco. É, então tá bom. Toma aqui, ó. Os cem real que eu tô te devendo. Toma. Ó. Isso aqui é só uma parte, viu? Do que me deves. Mas, ô, 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 Elinho, me diz o seguinte, tá pra base de quanto o saco de cimento aí na importação? Ah, o cimento, ele custa aí na base de 30 reais, mas aí tem a minha comissão, tem o meu trabalho, tem o frete, tem o passaporte, tem o vício de entrada do cimento no Brasil. Custa ali em média de 150 reais. É mesmo, é? Então, vim cá, vim cá. Me arruma 150 conto emprestado aí. Não, só tem esses 100 que você acabou de me pagar. Não tem problema, tu fica me devendo 50. Tá bom? Negócio fechado. Gostei. Pessoas inteligentes, é muito bom fazer negócio com elas, irmão. Mas diz o seguinte, gente. Quanto tempo leva pra chegar o cimento? Ah, em média de 40, 50... Minutos? Dias. Não, peraí. Que isso? Tá de brincanagem, né, irmão? Assim, tu quebra a central de bico, pô. Ué, irmão. Tá pensando o quê? É que o xixi não é muito longe, velho. E tem outra coisa, viu? Vamos embora agora. Mas venho mais tarde pra receber todo o meu dinheiro. Tá ligado? Tava querendo comer comida de verdade. Até porque não existe sobremesa que dá problema depois de comer. Claro que existe. E qual? Bolo de casamento. Não é. Ui! 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 Eu quero comer com tira, velho. Ui! 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 Ô, Norvinha. Norvinha, eu tô me sentindo em bango um. Seja meu supremo, vai. Me libera pra um semi-aberto, pelo amor de Deus. Pra quê? Pra quê? Pra tu fazer uma visita íntima na geladeira? Vai continuar na prisão da dieta. Assim, o que é que tem nesse pote de prástico? Ai... Você faz de propósito. Não é possível. Você faz de propósito. Por que você fala assim comigo? Por que você fala assim... É pote de prástico. Pelo amor de Deus! Você fala como? Não é uma coisa. Isso aqui não é um pote. Que vamos chamar de vasilha. Certo? Um vasilhame. Uma vasilha de plástico. Tá bom. Mas o que parece um pote de prástico, parece. Ódio! Sabe o que você fala assim comigo? Você tá com recalque. Eu? Pela nega Juju ter te dado um pé na bunda. E eu... Tenho encontrado a manteiguinha light do meu pão. Para, 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 para. O que é isso aí? Essa pouca vergonha aqui no episódio. Olha só. O negócio é o seguinte. Quero deixar bem claro que eu e a nega Juju, a gente tá no pequeno jejum, entendeu? Eu não tô no prato da nega Juju, mas ainda tô no cardápio dela. Tá certo. Como sempre, né, PGG? Agora eu vou mostrar a vocês o que é que eu trouxe aqui. É fantástico. Olha lá. Espeitinho de grão de bico. O espeitinho eu vou recusar, entendeu? Agora, o grão de bico, eu vou querer ficar só com o bico. Quer saber o que eu acho? Vocês estão reclamando de barriga cheia. Não tá cheia, não. Não tá cheia, não. Não tá cheia, não, Mami. Não tá cheia, não. Não é cheia, não. Não é cheia, não. É que custa uma pequena lasanha de vida. Manteiguinha. Manteiguinha, você tem que... Meu amor, meu amor, pensa assim comigo. O que você está fazendo é uma reeducação alimentar. Educação alimentar? Dá uma sopa de letrinha pra ele. Gigi, você não quer que ele perca peso? Não, não. Eu queria e até quero. O problema não é ele perder peso. O problema é ele achar de volta. Nem me diga. O que eu sofro com o efeito sanfona, viu? Ô, Kelly Percussão mudando de assunto assim, de uma hora pra outra. Deixa eu perguntar uma coisa pra você. Esse produto aí tu comprou na feira de rua? Pelo amor de Deus, você faz de propósito que eu te falo. Eu... Eu não sou mulher de feira de rua, tá? Eu fui uma vez só. É muito triste. É muito triste a pessoa ser rica. Ter corpo de rica. E nascer numa encarnação de pobre. E agora? Ah, e agora? Como é que a gente vai fazer pra entregar as pizzas? Mas tu fica lá tomando conta da Kelly Percussão pra ela não descobrir o bico da gente. Que eu vou lá pro botequim do Luiz Perna Torta pra poder ficar lá despreito que lá é onde o pessoal entrega tudo e depois de três ou quatro copos de cerveja, valeu? Tá, eu... Tá, tá bom. Entendi. Minha alfacesinha... Ah! Peguei... O que você tá fazendo com essa pizza? Ai, que susto! Credo! Nada! Aqui! Nada! Tava olhando pra ver. Que é realmente uma pizza muito... Muito simples. Rasteira, quase. E muito calórica. E o senhor tá fazendo o quê? Aqui? É... Eu... Tô seguindo o seu conselho. Tô... Dando uma caminhada pela casa, né? É... Pra manter uma vida mais saudável. Tô me exercitando. Tô seguindo o seu conselho. Que beleza! É bom mesmo, né? Pra que academia, né? Se a gente já leva nas costas o peso da pobreza? Não é? Ó, tá focado, hein, novinha? Tá querendo ficar saradona, né? Ó, tô querendo ficar saradona, da dor nas costas Que eu peguei de virar a noite costurando nesse ateliê. Eu estou de olho em você. Tá? Eu também tô de olho em tu. É, que fique claro. Ai, que delícia. Ai, que arrependimento! Meu Deus, meu Deus do céu! Que arrependimento! Mas o Gogo há de me ajudar, ele é inteligente. Até porque a culpa é dele, que demorou muito pra chegar. É isso. Manteguinha! Oi! Já vou! Peraí! É... A pizza, né? É melhor eu deixar isso aqui pra ela não perceber que eu pude. Já vou! Dá pra isso, Alexandre? Meu tio Manteguinha deixou as pizzas todas aqui na calçada, rapaz! Se o expedido tiver grudado na caixa, é isso que inflói e contribói. Pode trazer tudo. Mas vem cá, mano. Que pizza mais leve são essas, rapaz? É de vento, é? Se for de vento, tá certo, parceiro. Que tava escrevinhado na propaganda. Pizzas com massa leve. Então? Então? Brocô, então. Tá certo? Eu vou me mandar pra me livrar do Fragão, gente. Tchau! Gente, sério. Essa bela agiu, gente. É bonitinha até. Saudável. Uma magricela. Que coisa louca isso. Porque se a escova de dente dela é de cúrcuma, do que será feito papel higiênico, gente? Como? Como diria seu pai, querida? Aquele abraço. Fui gentil, fui doce. Se eu não posso ser, meu amor, eu estrago. Estrago o merda. Não tem ninguém vendo, vai. Não tem ninguém vendo. O que é isso, gente? Meu Deus do céu. Mas só tem a borda e a azeitona? Tá parecendo tão familiar isso, meu Deus do céu. Que mistério é esse? Estão furtando minhas pizzas. Vamos descobrir. Mas... Vê te vir. Aqui. O que é isso? Se a rua tem problema, eu vou descobrir. Ou não me chamo Segurança Bem TV. É isso aí. Calota, se não é um pouco de exagero você chamar o Segurança por causa de uma pizza comida? Mas não é uma. São várias pizzas. Os meus clientes estão reclamando que todas as pizzas estão indo comidas. O que vão pensar de mim? Que a senhora tá dando as bordas porque o miolo já foi comido. Me provoca que eu gosto. Vem cá. Só me diga uma coisa. Estão chegando na casa dos clientes as pizzas assim só com as bordas e as azeitonas? Isso mesmo. Como é que você sabe disso? Eu só tô reunindo umas provas. Peraí, dona Kelly. Tá querendo roubar meu trabalho? As pizzas ficam comigo. E a senhora é a principal suspeita. Foi? Eu? É. Mas que chuleio é esse pra cima de mim? Nós acabamos de lhe flagrar com a mão na massa. Dona Carlota. Óbvio que foi ela. As evidências estão claras. Que evidências, seu vigia mequetrefe? Caixa com bordas e azeitonas. É. Como todas as outras. É evidente que estamos diante de uma serial killer de pizzas. Kellen. Vou precisar pesquisar tudo dentro da sua casa. Ó. O que que é isso? Não, não, não. Vem cá. Isso aí não é casa da mãe Joana não, minha gente. Como é que é isso? Ah. Manteguinha. Não é nada disso que você tá pensando, novinha. Não. Será que você não tem nenhuma novidade assim pra me contar? Vou contar? Uhum. Você tá linda. Não, não. Eu disse novidade, meu amor. Não tava escondendo nada? Eu escondendo nada. Eu sei o que você fez na cena passada. O que é isso, né? Mussarelazinho. Eu tô falando das pizzas da Dona Carlota. Quem comeu? Quem foi que comeu, hein? Quem comeu? Você sabe dizer quem comeu? Desembucha, manteguinha. Foi o Gogó. Você tá me dizendo que foi Paulinho Gogó que comeu as pizzas. Ah. Agora tudo faz sentido. É. Paulinho Gogó é bem desses malandros que ficam comendo pelas beiradas. Porra, não devia. Porque aquelas beiradas estavam tudo queimadas. Ah, peguei você. Como é que o senhor sabe que as beiradas estavam queimadas? Peguei você. Opa. Beleza? Tranquilo, pessoal? E aí, o que tá acontecendo? O que tá pegando aí? Dá licença aí, meu querido. O que foi? Seu Gogó, tu tá encurralado. Ainda vai ter que pagar o prejuízo por ter comido o recheio da Dona Carlota. Tá maluco? Tu fumou o charutinho do capeta, irmão? Não encontrei nada aqui dentro. Mas eu achei o meliante que está meliando a sua reputação. Aqui, ó. O pomo de Adão. Paulinho Gogó. Paulinho? Vem cá. Vem cá, seu Paulinho Gogó. Como é que o senhor fica assim me abocanhando pelas costas? Olha, eu não vou assumir esse B.U. não, tá entendendo? Já assumi muita coisa nesse programa aí. Olha, eu acho que eu me confundi, gente. Não foi o Paulinho Gogó, não. E nem fui eu. Olha aqui, vocês me dão só uma licencinha? Eu preciso ter um particular aqui com manteiga. Pra casa já. Já. Passa. Passa. Isso não se faz, seu Gogó. O quê? Agora estão dizendo por aí que eu ando oferecendo coisa que já foi pra boca, passou na boca de todo mundo. Mas isso não é novidade, né, dona Carlos?